Gente, hoje vamos fazer o teste do Vênix, né mãe? Vênix. Vênix, quanto foi isso aqui? 8,50. 8,50, essa barrinha de Vênix, a gente vai... Ah, eu não, a mãe vai fazer esse teste, eu vou mostrar tudinho pra vocês. Gente, vai ser nessa blusa aqui, ó. Pasme, é do pai essa blusa, ele ama essa blusa, já tá pra ser jogada no lixo, não tá não, minha filha? Tá pra ser jogada no lixo, mas ele ama essa blusa, que ela tá mais velha do que eu. Até rasgada tá, tem até que costurar. É só pra ele dormir. É só pra ele dormir, né? Mas mesmo assim, tá filha. Mas aí a gente vai fazer o teste do Vênix, se realmente presta ou não. Olha aqui, foquem nessa blusa aqui, ó. Vou até tirar uma foto aqui do antes, ó. Olha aqui, como é que tá a manga. Gente do céu. Cardida pouca não está, né? Olha aqui. Aí eu vou mostrar o depois, né mamãe? Quando ela lavar e depois que enxugar, né? Eu vou lavá-la pra vocês verem como é que vai ficar. Olha que ela tá tão falante. Aí gente, tá aqui, né? O antes que eu disse pra vocês e aí eu vou mostrar o depois. Quando eu terminar, vocês vão olhar o depois. Certo. Será que vai dar certo, mãe, sua opinião? Com certeza. Olha, não vem não. Que não tá ganhando nada. O Vênix não tá nem se patrocinando. Não vem não. Gente, e o desafio foi lançado, né? Do Vênix. Eu nunca usei esse produto, gente. Aí tive essa ideia de fazer com a minha mãe esse desafio, né? Vocês viram aí como é que tá a situação dessa blusa, gente? Eu já tinha jogado fora. Não vou nem mentir, mas meu pai gosta, né? Depois eu vou até costurar. E a gente vai ver o depois. Aí eu mostro tudinho pra vocês, viu? Será, gente, que vamos nos surpreender ou vai ficar a mesma coisa? Não sei, né? Vamos ver. Porque uma barrinha daquela por R$8,50, gente, tem que fazer algo acontecer, né? Vamos ver aí. E se quiser me patrocinar, viu, Dona Vênix? Eu estou aqui pronta. Mas vamos ver primeiro o resultado. Ver se realmente vale a pena. Gente, esse aqui é meu pai, que vocês conhecem, né? Vive sem blusa, porque aqui é um calor demais. E aí, pai? Dá um salve aí pro canal. Beleza, gente. Isso aqui, ó. Almoçar hoje. Que é um almoço especial. Pera aí, deixa eu mostrar aqui o almoço pro povo. Pera aí. Arrozinho com cenoura, que a minha mãe faz, que eu amo. Aí tem este franguinho aqui. É franco cozido, né, mãe? É, né? Frango cozido com esse aqui. Olha o macarrão. Adoro. Gente, macarrão com frango, eu amo. Tá aqui comidinha caseira, né, daqui de casa. O pai tá de dieta. Menino pouco, eu acho, né? Dizendo ele que tá de dieta, mas ninguém sabe se realmente é verdade. Comidação pura. É, comida de pedreiro. Porque pedreiro come, né, não? Mas também o bichinho que trabalha é feito um condenado mirim. E hoje eu vou jogar a minha bolinha, né? Pra comer pouco, pra não pesar muito. Deve pra me dar na frente dos laterais e fazer gol, né? Oh, meu Deus, é mesmo. O Flamengo não faz gol. Olha, meu Deus, o que é que tem a ver, hein? Gente, esse... É um pouquinho escuro porque aqui é meio escuro. Mas ela já tá lavando aqui. Menino que tá saindo é preto, viu? Essa água. Tá não, mãe? Olha a cor da água, gente. A blusa realmente tá... Só não tava mais suja porque era só uma. Bora. Faz teu nome aí. Não faça escovão não, né, mãe? Porque ela vai se desmojar a blusa. Vamos ver se realmente funciona, né? Depois eu vou comprar o em pó pra gente poder fazer na máquina, né? E o em pó também. Mas é mais caro, né? Eu acho... Não, o mesmo preço. É o mesmo preço? Não, era 10. Ah, era 10. Mas mesmo assim eu ainda acho caro. Uma barrinha dessa por R$8,50. Eu não acho não. Se ela fizer milagre... É, se ela tem que fazer... Menina, se ela fizer um milagre, viu? Vale a pena. Vamos ver aí. Vai passando na blusa todinha. É pra poder dar certo. Vou deixar ela de novo um pedacinho. É, porque às vezes na propaganda ele já pega uma blusa já branca e coloca e a gente não sabe se realmente funciona, né? Essa daqui... A bichinha, pelo amor de Deus, tá em tempo de se desintegrar. Olha aí como ela já tá. Eu já tô vendo alguma diferença, mas a gente só vai ver depois que enxugar realmente, né, mãe? Passa aí na parte do sovaco também, que a carne tá preta. Sovaco. Sovaco. Será que é só a gente? Como é que fala o sovaco aqui em Nordeste? Acho que é uma bolsa. Olha a outra ali. Deixa eu te dizer, viu? Acho que é o nome, Marecido. Gente, agora vamos para o café da tarde. Que chique. A blusa tá lá, né? Enxugando, né, mamãe? Já está enxuta. Enxugando? Mulher ainda. Já está... Não, está enxugando. Está lindíssima. Então, se vocês verem o que o Vênus fez... Deixa que na hora que a gente mostra. Não diz agora, não. Você vai mostrar o antes e o depois. É, espera ainda. Aí, gente, olha o nosso café da tarde, que esse meu pai não é fraco, não, viu? Ele trouxe isso aqui, que eu não sei nem o que é. Eu acho que é um bolo de coco. Vou experimentar que eu sou assim. É a Maria Maluca, é? Sei nem o que... O que é a Maria Maluca? É tipo um doce, né? É a Maria Maluca. Pronto, a Maria Maluca. Vixe, é cheiroso, né? Aí, não tem nenhum preço aqui de quanto foi isso aqui. Mas aí, o queijo, ó. R$3,78. Bolo mole, R$4,21. Achei caro, pra essa patiazinha aqui. E o meu bolo favorito, gente, que é um bolo de cenoura, olha. R$3,60. E pão, abre aqui, mãe. Aqui é pão carioquinha, né? Pra vocês que não são de Fortaleza. Eu não sei como é que chama aí, mas aqui é pão carioquinha. Pega aí, mãe. Uma bisnaga. Não, mulher. É pão carioquinha, ó. Ai, gente, eu amo este pão aqui. Meu Deus do céu. Aí, a gente vai tomar o nosso cafezinho aqui agora, né? Depois que eu continuo o vídeo. Gente, aqui o depois da blusa. Olha aqui. Eu acho que aqui clareou muito, ó. Aqui, um pouco. Mas, gente, na vista que tava, eu acho que tem diferença. Mas eu vou colocar uma imagem do lado da outra, pra vocês verem. Pera aí. Aqui, gente, o antes e o depois, ó. Acho que teve diferença, viu? Gente, amanhã minha mãe vai viajar e eu vou fazer aqui a unha dela agora. Fazer não, vou só pintar, né? Ah, tomei banho e tudo. Mostrei pra vocês o resultado aí da blusa, né, gente? Eu achei que deu um resultado bem legal. E pra finalizar o vídeo aqui, né, gente? Vou pintar aqui a unha da minha mãe e vou mostrar tudinho pra vocês, tá bom? A mamãe, bebezinha ali. Mãe, qual é a cor que você vai pintar? Gente, eu vou pintar aqui a unha dela agora. Porque a gata vai viajar amanhã. Já fez a sobrancelha? Mostrou a sobrancelha? Cochou, menina. Arrasou. Cadê, mulher? Qual é o esmalte que tu vai pintar, neném? Estão os esmaltes de mais novo não, minha filha? Esse aqui é novo, né? Esse aqui ela vai pintar também. Ah, esse aqui tá bonito, mãe. Ó, esse marronzinho aqui. Mas vermelho eu acho mais bonito. Né? Vamos ver. Esse aqui tá bonito, ó. Cadê? É, tá bonito. O ruim de vermelho é que mancha muito, né? Melhor pintar um clarinho. É, escolha aí. E aí eu boto o brilhozinho por cima. Aí, gente, vou pintar aqui a unha dela e vou mostrar tudo pra vocês. Não sou manicuro, né? Como vocês sabem, mas vai dar certo. Eu acho que vai ficar bem bonitinha. Vamos mostrar primeiro o antes, né, mãe? Peraí. Esse aqui é o antes da unha dessa senhora aqui, ó. Não tá bonita? Aí eu vou mostrar o depois. Hoje tá esse negócio de... Aí o vídeo de hoje tá esse negócio de antes e depois, né? Meu Deus. Tchau. 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 Gente, olha o depois não ficou muito bem feito. que não, mas ficou melhor do que eu que tava, né? Pintei esse rosinha, ó. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um vlog, né, com várias coisas aqui aleatórias. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal. Estamos rumo aos 6 mil inscritos. Vai lá, gente. Se inscreve. Até o próximo vídeo, gente. Tchau.